É mais um que parou do choque Parado Oi? Mantenha em cima da moto Brasil, tô parado aqui Tô tranquilo Tô gravando, tá? Brasil O que é o capacete aí? Pode trocar pra vocês, né? É militar, gente? Oi? É militar? Só para que a gente não é totalmente no mundo O que é o capacete aí, né? Assurdo, porra Tô era o PQD? Não, eu sou o PQD, não sou o mais militar Não é militar não? Não, para aqui, gente, não é Para aqui, gente, não é Eu tô sábio Desastre mesmo ou fez cursinho lá do São Corrado? Desastre mesmo ou fez cursinho lá do São Corrado? Desastre Aqui tu, faz aquela vida Eu sou um motorbore Já teve massagem já? Não Tem que ligar, droga? Tô Tem que ligar aí, cara? Tô Trabalho? Trabalho Já tem passado de alguma coisa? Não Nunca, preso Nunca, preso Nada? Nada Morra onde? Morra aqui na... A gente tá vindo agora de casa Opa! É delicado, né? Ó Tá Tava na praia, tu? Não tava? Foi, papacabana Gravou o vídeo É com abordagem do choque Tranquilo, valeu, irmão Bom serviço aí pra vocês, valeu? Tamo junto A qual idade agora? 21 Só que eu tô na dúvida Que eu estudo pra... Que eu tô na idade ainda, entendeu? A polícia é mais maneiro A polícia é mais maneiro Mais ação Missão real Valeu, valeu, rapaziada, tamo junto aí Valeu, campeão Aí te falei que ele deu um paranoia, velho? Não, é padrão, pô, trabalho dos caras Dois malucos numa moto, tô sem camisa Não é isso, mano? Tá certo, tá errado não Se eu fosse polícia, eu faria o mesmo Foda-se Será que é mais um que vai viralizar? Não, mas esse daqui Não vou deixar ninguém ficar postando não Mas esse daqui vai ter que ter Vai ter que se postar e vai ter que botar meus direitos autorais Entendeu? Mais um enquadro do choque aí Mais um enquadro do choque aí, rapaziada Mais um enquadro do choque aí Que ele enquadrou um monstro Tô descendo aqui da casa do parceiro aqui E a gente tá fazendo uma mudança lá na casa dele Mas... É aquilo, né mano? A gente não é vagabundo, não é nada Então os caras também são tranquilos Os caras querem ir atrás de vagabundo mesmo de ganso, entendeu? Os caras não tão aqui pra querer também ficar piruando o trabalhador Não eles do choque Entendeu? Os caras gostam de ir atrás de vagabundo Porra, não somos vagabundo, somos trabalhador Tranquilão, então... Tranquilo Os pessoal do choque é brabo, do GTM Ah, os caras pilotam pra caramba, tá? Os caras pensam... A polícia... A polícia não sabe pilotar, dá a fuga nesse maluco aí, filho Mano, se tu for lá no bavão do choque Tu vai ver os caras... Os caras só mandam a manobra pica, maluco Os caras são bravos Os caras são muito bravos, os caras pilotam muito, filho Tu pensar, eu sou piloto de fogo, não é porra nenhuma Piloto de fogo é esses caras aí, filho Os caras são bravos Entendeu? Ah, ainda bem que eu não vim de moto, mano Eu ainda vim de moto Fica agarrada ali Não, tu ia ficar, porque eu sou habilitado A moto é india, você eu não sei Mas e aí, rapaziadinha aí, ó Mais um enquadrinho pro canal, mano O canal tá meio parado, sem vídeo Tô na correria, estudando Treinando, tô com mais metas aí Então, rapaziada, é... Mais um enquadro monstro do choque É o choque E é isso, tropa Tamo junto! Valeu rapaziada, tamo juntão! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL